Ó, e antes da gente finalizar o nosso programa, vamos falar do melão, gente? Os benefícios do melão pra nossa saúde. Hoje, nosso quadro Fruta e Saúde, você vai conferir a nossa reportagem sobre o melão. Solta aí! Originário da África e cultivado há mais de 4 mil anos, o melão é uma fruta que se destaca pelo seu sabor adocicado e benefícios nutricionais. Introduzido na Europa e na Ásia, através das rotas comerciais antigas, o melão se popularizou mundialmente, chegando ao Brasil no período colonial. Hoje, o Nordeste Brasileiro, especialmente os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, lidera a produção nacional, exportando melões de alta qualidade para diversos países. Conhecida pela sua versatilidade na culinária, O melão é uma fruta doce, fresca e refrescante. Uma ótima opção para dias quentes, uma verdadeira fonte de nutrientes e benefícios. O melão, ele é uma fruta diurética, antioxidante. Ela é uma fruta muito importante para aqueles pacientes hipertensos, porque ela é rica em potássio. E ela é uma fruta no qual as pessoas podem estar consumindo caso elas queiram se reidratar. Além do consumo natural, o melão é frequentemente utilizado em saladas, sucos, sobremesas e até mesmo em pratos salgados, combinando com presunto cru e outras iguarias. Você costuma consumir a fruta melão? Sim. É gostosa? Demais. Doce, refrescante? Tem alguma receita específica que você costuma comer ou fazer com a fruta? Não. Só ela fresquinha mesmo? Ela é natural, é bem melhor. Vocês costumam consumir o melão? Eu gosto. Eu gosto. Você gosta? Ele é bom com a fruta, como eu gosto dele. A talhada, assim, me parte dele aí e não precisa fazer suco nem nada, só ele natural mesmo. O melão é o seguinte, olha, pega ele e corta ele miudinho, joga um pouco de mel e pronto, é a melhor delícia. E agora, isso aqui é o lado da nutricionista Rivana. Rivana, vamos desmistificar alguns mitos e descobrir se alguns questionamentos do público, da galera de casa, é mito ou verdade? Iniciando com o primeiro, uma primeira dúvida de um telespectador, comer melão de noite faz mal? É mito, tá? Comer melão à noite, inclusive, pode melhorar o seu sono. As propriedades do melão, elas acabam induzindo, tranquilizando o intestino, fazendo com que você fique até mais calmo. E isso propicia você iniciar um sono aí bem melhor. O outro telespectador perguntou, a fruta pode ajudar a eliminar o sódio do organismo? Não, ela não vai eliminar o sódio, mas ela vai agir como uma proteção para os pacientes que são hipertensos, né? Então, fazendo um controle junto com o seu cardiologista, diminuindo a quantidade de sódio na sua alimentação e consumindo melão, que é rico em potássio, você poderá aí melhorar a sua saúde cardiovascular. Perfeito! E para finalizar, uma última dúvida, a casca e as sementes do melão são tóxicas e não podem ser consumidas? Em absoluto, elas não são tóxicas. Porém, como são ricas em celulose, o nosso corpo não absorve. Então, para consumir a casca e as sementes, precisa passar por um processo, pelo menos mínimo, de secagem. As sementes, elas podem passar por um processo de secagem ao sol, depois ir para o forno e você pode sim consumir as sementes. Com relação à casca, você vai estar consumindo ali algumas fibras, só que o seu corpo não vai absorver aquelas fibras, certo? Mas elas não são tóxicas, então é mito. O melão, além de ser saboroso, é um aliado da saúde. Então, que tal incluí-lo na sua próxima lista de compras? Com tantas qualidades, essa fruta merece um lugar especial na sua dieta.